Olá, boa tarde! Hoje é terça-feira, dia 26 de março de 2024. Está no ar a Rádio Nossa Cidade com um boletim de notícias sobre o que de fato acontece em Uberlândia. Eu sou o Fernando Cassi e começamos com os destaques da edição de hoje. Música Prefeito Odelmo Leão anuncia ampliação e modernização do Centro de Reservação São Jorge. A Prefeitura vai iniciar fóruns regionais para a elaboração do novo plano diretor. Essas e outras notícias a partir de agora na Rádio Nossa Cidade. Vem com a gente! Música A gente tem a ordem de serviço para início das obras de ampliação e modernização do Centro de Reservação São Jorge. No local, será construído um novo reservatório de água tratada, que vai acrescentar à atual estrutura um potencial de armazenamento de 6 milhões de litros d'água. O objetivo é atender o crescimento da região e regularização do Glória. Com investimento de mais de 9 milhões de reais, provenientes de financiamento da Caixa Econômica Federal com o contrapartido do DEMAI, a ampliação e modernização do Centro de Reservação São Jorge será executada pela empresa licitada Target Engenharia Civil e Elétrica. O compromisso da gestão municipal com a qualidade do saneamento básico oferecido à população mobilizou empresários da cidade em prol de um projeto unificado para o esgotamento sanitário do setor sul de Uberlândia. O documento foi entregue pela Associação das Empresas de Loteamento e Desenvolvimento Urbano do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, para execução por meio do DEMAI e em benefício dos bairros São Jorge, Glória, Laranjeiras, Shopping Park e Gávea. Plano Diretor 2024. Vão começar os fóruns regionais. A Prefeitura de Uberlândia vai iniciar uma nova fase do processo de revisão do atual Plano Diretor Municipal. A partir da próxima semana, serão realizados fóruns de participação pública em todas as regiões da cidade. Os encontros são uma oportunidade para que os moradores apresentem os principais anseios e demandas de cada área para a formatação do novo Plano Diretor. Os fóruns regionais serão conduzidos por meio do Consórcio Cidadania, empresa vencedora de processo listatório para fornecer assessoria técnica do novo Plano Diretor de Uberlândia. O diagnóstico será debatido em audiência pública, a ser realizada pelo município e também pelo consórcio. A região norte vai receber o primeiro fórum. A reunião será no dia 3 de abril, às 6h30 da tarde, na Escola Municipal Professor Sérgio de Oliveira Marques, no bairro Pacaembu. Acesse o portal da Prefeitura e confira o cronograma completo. Os sorteios mensais do Programa Municipal Nota Certa continuam. Para participar, basta estar cadastrado na página de notas fiscais de serviço eletrônica UD Digital do Portal da Prefeitura e exigir a sua nota de prestador de serviço da cidade. São sorteados mensalmente 37 bilhetes, gerados automaticamente a partir de notas fiscais de serviços eletrônicas emitidas por prestadores de serviço da cidade. Nos sorteios mensais, são distribuídos 37 prêmios, que variam de R$ 500 a R$ 10 mil. Ainda há o sorteio especial de fim de ano. Para os tomadores de nota durante o mês de março, o sorteio acontece na segunda quinzena de abril. O contribuinte conta com duas oportunidades para obter desconto ao quitar à vista o imposto predial e territorial urbano deste ano. A primeira oportunidade termina nesta quinta-feira, dia 28. Conforme cronograma da Secretaria Municipal de Finanças, os pagamentos feitos em sua integralidade até essa data obtêm 8% de abatimento no IPTU digital e 5% para aqueles que ainda não aderiram à versão virtual do sistema. A última chance de se pagar o IPTU 24 com desconto será ao prazo limite até o dia 18 de abril, quando ainda será possível conseguir um valor de até 5% menor em relação à totalidade, dependendo da modalidade escolhida. O IPTU digital, que oferece condições mais vantajosas à população, está acessível por meio do Portal Cidadão, localizado no Portal da Prefeitura de Uberlândia. Para estar inserido na modalidade de pagamento, basta atualizar os dados cadastrais como e-mail, telefone e endereço. A edição de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua audiência, Rádio Nossa Cidade. Jornalista responsável pela edição, Daniela Aires. Tradução em libras, Amanda Valentim. Responsável técnico, Cristiano Silva. Secretário Municipal de Governo e Comunicação, Marco Túlio de Castro Kaliman. Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais, fazer bem. Até a próxima! Fica por aqui mais uma edição do programa da Rádio Nossa Cidade. Continue conosco no Portal da Prefeitura e nas redes sociais.